beleza galera estou aqui com o teclado 975 Yamaha eu vou ensinar para vocês como vocês vão extrair o arquivo n27 do seu teclado tá então você vai apertar uma vez aqui em função certo aí foi para essa tela aqui ó tem menu 1 e menu 2 com a tecla tab você vai apertar no menu 2 certo e aí aqui apareceu as opções ó e você vai clicar em system justamente aqui na letra g system tá aí ó depois vai para essa tela aqui ó aí vai aparecer o nome exportar instrumento certo aí vocês vão apertar aqui na letra d vou apertar uma vez aí aí apareceu uma mensagem execute para exportar para o pendrive né vocês vão apertar em ok aqui na letra g e aí vocês vão apertar novamente de novo aqui viu aí já com isso já tá no seu pendrive já tá pois quem gostou desse vídeo aí dá um like aí no vídeo aí tá se inscreve no meu canal do youtube esse teclado aqui é uma máquina 975 grande abraço e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tá tá O que é isso?